Próximo vereador Marcos da Rosa. Senhoras e senhores, todos que nos assistem, senhores vereadores, eu quero parabenizar a todos por esta sessão que nós tivemos aqui hoje, pelo empenho de todos, executivo, vereadores. Quero desejar a todo o povo de Blumenau, bem como aos meus colegas, aos servidores públicos, não somente àqueles que foram aí beneficiados pelas FGs, mas também aos milhares de servidores públicos de nossa cidade, a toda a nossa população. Uma feliz Páscoa, não somente em meu nome, mas em nome da nossa bancada também. A Páscoa é, sem dúvida, uma das festas mais importantes para o cristianismo, porque ela fala, ela representa a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diria e como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Muito obrigado a todos. Feliz Páscoa. Obrigado, vereador Marcos.